Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ai, meu negócio é nervoso. A gente tá indo pro médico agora. Hoje é segunda-feira aqui na Coreia. Eu cheguei sábado. Diz oi amor. Ai, não consigo ver nada. O celular tá descarregando. Meu Deus, eu não sei se tá gravando porque tá descarregando. Mas, enfim, quando voltar, vou gravar mais um pouco pra vocês. Oi pessoal, meu povo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô com o cabelo assanhado. Apareci, né? Recebi alguns comentários falando pra eu voltar pro YouTube e tal. Voltar a gravar, né? Acho que tá com umas duas semanas que não tem vídeo no canal. Eu cheguei na Coreia sábado. Foi. Esse sábado. Na última semana, antes de vir pra Coreia, eu realmente não tava muito afim nem de gravar e nem de editar vídeo. Porque a gente tem um vídeo gravado, tá faltando só terminar de colocar a legenda. Mas, eu não tava, assim, com ânimo, digamos assim. Então, eu queria aproveitar o tempo que eu tava com a minha família e eu não acabei não gravando nada, assim, da despedida, nem nada disso. Porque, realmente, eu não tava com ânimo, gente. É muito difícil, assim, pra eu... Essas viagens, elas são muito difíceis pra mim. Tanto a parte de despedida da minha família, como também a parte da viagem em si. E ainda mais grávida, né? Que tava com um pouco mais de receio, assim, de, sei lá, sentir alguma coisa. Eu não senti nada, graças a Deus. Mas, né, a tensão pré-viagem é bem grande. Então, foi por isso que eu não gravei, né, na última semana e acabei não postando nada. Eu não sou aquele tipo de pessoa que posta tudo nas redes sociais. Deu pra vocês perceberem, né, até mesmo no Instagram. Eu não tô muito ativa, né, eu não posto muita coisa. Mas é porque, gente, é de mim mesma, assim. Eu não tenho, assim, essa... Até quero, né, até queria, né. Podia ser que eu ganhasse algum dinheiro. Mas eu não tenho nem habilidade, nem... Tanto que vocês veem que os vídeos que a gente faz é vídeo de rotina, é vídeo... Tem... Envolve a Coreia também. A gente mostra alguns pontos turísticos e tal. Mas é essencialmente vídeo da nossa vida mesmo, da nossa rotina. Porque eu não sei ser a blogueira que vocês merecem. Não sei mesmo, gente. Às vezes eu tô desanimada e eu não quero postar nem mesmo no Instagram. Vocês veem, eu posto muito sobre comida, né, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Inclusive, eu até gravei vídeos de eu preparando algumas coisas do chá revelação e acabei não postando. Não editei, não postei. Mas pode ser que eu poste depois, né, se vocês quiserem. Mas também pretendo fazer coisas pros meus adversários, né. Se eu conseguir, né, porque eu não sei. Depois que a bebê nascer, não sei como é que vai ser. Mas, enfim. Aí eu vou gravar pra vocês, né. Se eu fizer, se Deus quiser. Se eu fizer bolo, essas coisas. Mas, enfim. E quando eu voltei pra Coreia... É sábado, né. Cheguei sábado, gente. À noite. O aeroporto daqui da Coreia, internacional, né, que a gente chega, é Incheon, né. É uma outra cidade. Demora uma hora. Uma hora? É, demora uma hora pra chegar aqui na minha cidade. Só que quando eu saí do aeroporto... Quando eu cheguei, né, cheguei 5 horas da tarde. Eu demorei muito, gente. Eu tava assim, ó. Eu tava com muito sono também. Até tava faltando 40 minutos pra ver o pousar. Eu ainda tava dormindo, pra vocês terem ideia. Porque eu tava com muito sono. Por causa do fuso horário, né. Então, eu tava bem lesada, assim. Terminei de fazer todos os procedimentos. Que agora tá bem fácil. Vou falar aqui só por cima. Mas agora tá bem fácil de você entrar na Coreia. Quando eu vim a primeira e a segunda vez, foi bem mais... Tinha um processo bem maior. Tá bem mais fácil. Porque não tem toda aquelas... É... Como é que eu posso... Aqueles passo a passo que tinha quando tava, né, com o problema lá. Que vocês sabem, né. A pandemia. Agora tá bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Mas mesmo assim, eu demorei uma hora, gente. Sem brincadeira. Eu demorei uma hora. Desde a hora que o avião pousou até eu sair. Até mostrei. Fiz um vídeo mostrando. Depois eu vou postar um short mostrando quais os papéis que tem que preencher e tal. É bem simples, gente. Bem simples. Agora tá super simples mesmo. Se você quer viajar pra Coreia, pode viajar tranquilo. Porque tá muito fácil. Claro, né. Você tem que fazer os procedimentos certinho. E pra não ter problema, né. Mas assim, em comparação com o que tava antes, né. Que era bem mais rigoroso. Agora tá mais tranquilo. Mas mesmo assim, eu demorei uma hora, gente. Uma hora. Quando eu saí, que eu consegui pra pegar as malas. Só tinha as minhas malas lá na esteira. Todo mundo já tinha pegado as suas malas. Só tava a minha mala lá. Então, finalmente eu consegui sair. E a volta pra casa foi mais uma hora de viagem. Eu sei que eu fui chegar em casa. Já era quase oito horas. Eu tava morrendo de fome. Muito cansada. E nesse dia eu acho que eu não gravei nada. Enfim. Aí domingo, eu só dormi. Dormi e comi. O dia inteiro. Porque eu tava muito cansada. Eu precisava dormir. Ao mesmo tempo eu precisava comer. Então, eu falava assim pro meu marido. Tu me acorda a cada duas horas. A cada duas horas ele me acordava. E eu comia, né? E dormia de novo. Aí sim, gente. Eu tô aqui na hora do lanche, né? Inclusive. Eu nem comia ainda. Mas eu vou te mostrar pra vocês. É uma crepioca de frango. Não. É a crepioca recheada com frango, né? E tem queijo também. E um suco de laranja. Só isso mesmo. A ideia aqui é fazer um café. Com conversa, né? Só que no final eu só converso. Não tomo café. Mas tudo bem. Então, como eu tava falando, né? No domingo eu só dormi. Na segunda-feira a gente foi pro médico. Ver a Ana. Graças a Deus tá tudo bem com a Ana. Eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa, né? Porque eu tive que pegar ali peso. Um certo peso. A Ana está super bem. Não senti nenhum tipo de dor. Nenhuma dor mesmo. Até quando eu cheguei em Dubai. Eu até postei uma foto no Instagram da comida. Gente, aquela comida. Tava uma delícia. Mas se eu disser pra vocês que demorou, viu? Pra fazer a digestão. Que era carne, né? Era carne e camarão. E tinha os temperos lá também. Tava um pouco apimentado também. Geralmente eu não como pimenta. A pimenta faz mal pra minha digestão. Então, geralmente eu não como. E também eu ouvi dizer que também não é bom pro bebê, né? Mas, enfim, né? Não aconteceu nada. Também não era muita pimenta, tá, gente? Não era muita. Mas aquela comida realmente foi pesada demais pra mim. Acabou que eu nem comi a primeira refeição do avião. Porque eu tava tão estufada. Enfim, né? Coisas de... Que só quem vive sabe. Quem tem digestão sabe como é que é. Na segunda-feira, né? A gente foi ver a Ana, né? E tava tudo bem com ela. Tudo certo, graças a Deus. Depois a gente foi em outro lugar. E nisso... Aqui na Coreia a gente tá muito quente. Tá muito quente. Tá, tipo assim, muito quente mesmo. Mais quente do que Fortaleza. A sensação térmica, né? Tanto que teve um dia à noite que eu tava vendo que tava dando 29 e 30 graus. À noite, gente. À noite, 9 horas da noite. É muito quente. Então... E a gente saiu de dia, né? Então, aquele... E aqui os ônibus tem ar-condicionado. Então, você entra no ônibus, tá geladinho. Aí você sai do ônibus, tem aquele mormaço. Aí você entra numa loja, num local, tem o ar-condicionado. Quando você sai... Enfim, fica aquele negócio de mudança de temperatura. Eu fiquei exausta. Mesmo não tendo andado muito. Mesmo não tendo passado muito tempo fora de casa. Porque a gente saiu, era quase 10 horas da manhã. E a gente voltou, era 3 horas da tarde. Então, não passei muito tempo fora. Mas eu fiquei exausta. E tipo, com insolação, sabe? Então, nesse dia, acabei só dormindo também, a tarde. Passei a tarde dormindo. Meu marido, nesse dia, não foi trabalhar. Então, queria a gente resolver essas coisas, né? Então, ele pôde ficar comigo nesse dia, né? E resolver essas coisas do médico e tudo mais. Terça-feira e quarta-feira, a gente... Não, minto. Terça-feira ele ainda tava em casa. Ele ainda não tinha... Ele começou... Ele voltou a trabalhar na quarta-feira. Então, terça-feira eu tirei pra gente limpar a cozinha. E nem gravei também pra vocês, gente. Porque a gente precisava mesmo limpar. Porque ele já ia voltar a trabalhar. E eu precisava cozinhar. Porque eu não posso ficar comendo comida assim... A gente comprou comida e... Comprou comida, às vezes, em loja de conveniência, né? Então, essas comidas, elas me fazem muito mal. Porque a minha digestão não funciona. Simples assim. O médico até passou um remédio pra indigestão. Que eu tomei, mas eu não vi muita diferença. Então, eu só tomo mesmo quando eu como alguma coisa bem mais pesada. Só pra dizer que tomei, né? Mas, na verdade, ele não tá fazendo muito efeito, não. Aí, eu tento mesmo controlar a alimentação. Então, eu precisava cozinhar. Então, a gente precisava limpar a cozinha. A gente limpou tudo, graças a Deus. Limpamos tudo pra poder cozinhar, né? E na quarta-feira eu fui cozinhar e tal. E, gente, pra ser sincera, às vezes eu não tenho coragem mesmo de gravar. Vou ser sincera aqui com vocês. Às vezes eu não toco o ânimo de gravar e acaba que vai passando tempo e eu não vou gravando. E também, eu faço um curso... Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu faço um curso online. Que é uma graduação online, né? De gastronom... Não, não é gastronomia. É cozinha contemporânea. Eu faço esse curso de cozinha contemporânea e eu tô fazendo as provas, entende? Então, tá um pouco aperreado, né? Mas nada de mais, gente, já que eu passo mesmo... Praticamente eu passo o dia em casa, eu não tô saindo por causa do sol, né? Já falei pra vocês. Então, eu optei por não... Eu poderia voltar pras aulas já agora, né? As aulas de coreano. Só que eu optei por não voltar agora no verão, porque eu não aguento. Não tem condições. Não tem condições, gente. Não dá. É muito quente e pego ônibus e tal. Enfim, não dá. Aí vou voltar só no outono. Então, esse período aqui já tá acabando já o verão, né? Já tá acabando mesmo. Eu vou ficar em casa mesmo. Não vou sair. Não pretendo sair. E aí eu tenho tempo de sobra, né? Às vezes quando você tem tempo de sobra, você acaba fazendo menos coisa ainda. Mas é a vida, né, gente? Também tô respeitando aí meu momento. Às vezes eu me sinto um pouco improdutiva, digamos assim. Só que ao mesmo tempo, só com as coisas da casa, eu já fico muito cansada. Talvez se eu estivesse trabalhando fora, naquele ritmo, eu conseguiria produzir bem mais. Só que eu não consigo, né, gente? Cada pessoa é de um jeito. E a minha rotina já tava assim meio lenta. E depois da gravidez e também pelos problemas da indigestão, que eu acabo comendo pouco, né? Bem menos do que eu deveria. E é o que eu aguento comer, porque eu não como muito. E isso até eu acho que tá me prejudicando bastante. Não sei se pelos vídeos vocês percebem, mas eu emagreci, né? E assim, a Ana, ela tá ganhando peso, graças a Deus. O importante é que ela esteja bem. Mas se ela tá ganhando e eu não estou ganhando, significa que eu estou perdendo. Não sei se vocês conseguem entender, mas enfim. Ela tá ganhando o peso que ela precisa. Ela tá no peso correto. Mas eu não ganhei nem um quilo. Até agora, né? Não ganhei nem um quilo. Aí o médico fala, ah, você vai ganhar. Ah, você... Mas, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei que... Eu sinto fome. Eu sinto muita fome. Mas eu não consigo comer por dois. Entendeu? É basicamente isso, né? Não sei se... Alguém aí que já engravidou, já passou por isso, me fala como é que é. Porque até agora eu tô ainda pensando como é que eu vou ganhar peso por mim e pela Ana. Porque eu não sei, né? Na verdade, eu acho que ela vai ganhar e eu vou perder, mas... Queria ganhar pelo menos uns 3 quilos, talvez. Aí todo mundo fala, 3 quilos é pouco, né, gente? Pra mim, ganhar 3 quilos e tá faltando o quê? Eu tô no quarto mês. Então, 6 meses, né? Menos de 6 meses, né? Menos de 6 meses aí pra eu ganhar 3 quilos. Aí você fala, ah, mas é pouco. Gente, eu demoro 3 anos pra ganhar 3 quilos, gente. É complicado o negócio. Mas é isso, gente. Então, eu vou tentar gravar mais. Eu agradeço a todo mundo que tá preocupado, né? Que mandou mensagem. Às vezes eu peço até desculpas. Eu peço até desculpas porque às vezes eu não consigo responder rápido, né? Mas eu tento responder todo mundo. Pelo menos no Instagram, tá, gente? No YouTube, realmente, já faz um tempo que eu não tô respondendo. Mas eu vou pegar um dia pra poder responder vocês. Nem que seja dar um coraçãozinho lá. E no Instagram eu sempre tô respondendo. O pessoal manda mensagem lá. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. E eu agradeço a paciência de vocês, né? E agradeço também o carinho que vocês têm com a gente. E vou tentar gravar mais. Vou tentar, gente. Prometo pra vocês que eu vou tentar gravar mais. Vocês podem deixar também sugestão de vídeos, né? Se vocês... Que vocês querem ver aqui, né? Menos sair, gente. Por enquanto eu não vou sair. Não tem como eu levar vocês, assim, pra conhecer outros pontos turísticos. Até queria. Mas a gente não tem carro. Então é muito difícil sair nesse sol. Eu nem reclamo, assim, de andar de ônibus, não, tá, gente? É de boa aqui. O transporte público é maravilhoso. Mas o sol, gente, não dá. Não dá mesmo. Então... Por enquanto, só até acabar o verão, né? Eu vou pedir pra vocês um pouco mais de paciência. Mas depois a gente vai sair e mostrar pontos turísticos também, se Deus quiser. Mas aí vocês me deixam aí sugestão de vídeo que vocês querem ver por aqui. E eu acho que é isso. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que... É... Meu Deus. Gente, tô com fome. Espero que vocês tenham gostado de me ver, né? De novo. Esse foi só um bate-papo. Mas os próximos vídeos vai ter mais coisas interessantes. Tô pensando em mostrar pra vocês já o que a gente tem de enxoval. Não temos muitas coisas. Todas as coisas que a gente tem, basicamente, nós ganhamos no Brasil, né? E vai ser a primeira vez que meu marido vai ver. Eu vou gravar pra vocês a reação dele. Vocês querem que eu grave? Falar aí nos comentários. Então é isso. Acho que esse vai ser provavelmente o próximo vídeo que a gente vai postar. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!